Entendido suspeito de furtar motos em Colombo, tentou se esconder no interior de São Paulo, mas sentou na boneca, foi preso no estado vizinho. Deixa eu ver. Olá, uma excelente tarde para você que acompanha o Cidade Alerta Paraná. Esse rapaz tem 22 anos, foi preso na cidade de Barra do Turvo, interior de São Paulo. É suspeito de praticar vários furtos em Colombo, região metropolitana de Curitiba, furtos de motos. De acordo com a polícia, as investigações começaram depois do furto de uma moto no mês de março. Nós também falamos desse caso aqui no Cidade Alerta Paraná. Esse assalto aconteceu no estacionamento de um supermercado no bairro São Gabriel. Várias investigações, então, aconteceram, um trabalho intenso da polícia civil, até chegar à identificação desse rapaz de 22 anos. Antes da prisão desse rapaz, ainda segundo a polícia, eles descobriram que esse rapaz estava escondido no interior de São Paulo e que um grupo de motociclistas, antes dele se esconder lá em São Paulo, um grupo de motociclistas invadiu a casa desse rapaz em Curitiba, uma vez que já desconfiavam que ele era o responsável pelos furtos. Ele, então, de medo, fugiu, se escondeu no interior de São Paulo, mas agora está preso, como a gente mostra nessas imagens aqui na tela do Cidade Alerta Paraná. Ele foi preso, conduzido de Barra do Turvo até a delegacia do Alto Maracanã.